Eu, no dia 27 à noite, recebo a chamada do Presidente a dizer que provavelmente no dia seguinte tinha que viajar para Lisboa. No dia 28 nós temos jogo com o Feirense, com a equipa B, e eu depois tenho essa confirmação que no dia 28 tenho que viajar para baixo. Eu estou, os jogadores estão prestes a tomar o pequeno almoço, eu estou preparado para comunicar aos jogadores que tenho que viajar para baixo e que não vou fazer o jogo em Santa Maria da Feira. E liga-me o meu irmão. E quando o meu irmão me liga, eu sabia o que é que ele me ia dizer. E liga-me o meu irmão a dar essa notícia. Não tive muito tempo para fazer o luto, foi algo que eu tentei não pensar muito. Claro que é impossível, porque a minha mãe naquela manhã tinha falecido. Como o Rui Vitória nos dizia, porque foi o meu colega e o meu treinador em Fátima, há momentos em que nós temos de pôr uma pedra no coração. E esse foi o momento, claramente, que eu tive de pôr a pedra no coração e direcionar a minha atenção e o meu foco para aquilo que era o mais importante, que seria organizar ou planear dois treinos e preparar o jogo com o Porto. Eu, sinceramente, dessa segunda passagem, eu depois não acompanhei naquilo que eram as notícias vindas para fora, porque também tentei abster-lhe um bocado. Certamente houve coisas que se disseram que o respondiam à verdade, outras que não. Mas, relativamente ao Grimaldo, acho que já não é tempo para falar. Acho que, neste momento, relativamente ao Grimaldo, é valorizar aquilo que ele está a fazer nesta época. E isso é que a gente deve sublinhar. Obrigado. Obrigado.